A coluna dessa na parede tem a outra coluna, porque essas colunas aqui foram feitas para sustentar o telhado, a armação de ferro, só para isso que elas foram construídas. De uma coluna na outra, nós temos uma viga de 80 por 80, só para ter uma ideia, são 5 metros cúbicos de concreto em cada viga dessa. Então você multiplica, cada coluna multiplica 5 metros, veja quanto concreto tem aqui. Cada caminhão descarregado vai perder uma viga dessa. Se são 12 colunas, são 6 colunas, foram 6 caminhões. O nosso piso da igreja, esse piso foram 25 caminhões de concreto. Por que isso? Porque o piso da igreja sustenta, os andares de baixo são penturados nesse piso. Não tem coluna para sustentar. As salas de reunião aqui são penturadas, elas não têm coluna embaixo. É uma estrutura fantástica, essa aldeira foi obrigado a subir o preço. E era 50% mais caro. No sábado e no domingo, eu disse para o povo, precisamos de 500 telhas. Segunda-feira, se não fizer, nós vamos precisar de mais dinheiro. Na segunda-feira, eu tinha dinheiro para 600 telhas. Eu estou dizendo isto, ou seja, não é para recordar o passado. É para dizer o amor com que essa comunidade trabalhou e construir isso que nós vemos. Graças a esse povo de Deus, esse templo está construído. E não foi, foi em tempo recorde. Um ano e meio, o prédio estava levantado. Veja bem, praticamente 18 meses o prédio estava levantado. Com todos os, entretanto, chuvas e outros interpérios que acontecem no dia a dia. Para que é isto? Para alegar a um povo, porque muita gente que trabalhou, ou já está com Deus. Outros mudaram para o interior, foram embora de São Paulo. Mas veja aqui, esse templo, que acolhe um povo. Acolhe uma garotada que nem viu essa história, nem imagina. Quanto barco nós pisamos e amassamos lá embaixo. Quanto tem de concreto enterrado aqui? Quanto tem de concreto? Nós tivemos uma sorte até no dia, porque bem aqui no meio tinha um poço dessa casa. Esse poço devia ter uns 18 metros de profundidade, um poço milhão. E então o que eles faziam? Tirávamos o paralepido dos caminhões, virá encher o poço de paralepido. E nós jogávamos cimento em paralepido. Então ficou uma coluna bem mais forte do que a outra. Tudo isso, Deus agindo. Deus mostrando e querendo. E aí Obrigado.